E aí pessoal, tudo bom com vocês, Leozinho na área novamente pra mais um react, a gente vai tá vendo aqui um vídeo do Kleber, um vídeo do Kleber, eu só tô vendo porque vocês me recomendaram muito, filho, eu tava procurando um vídeo do Kleber pra ver, tá ligado, aí vocês falaram, ó Leozinho, esse aqui é muito foda, esse aqui é muito engraçado, vocês falaram exatamente assim, aí eu falei, ah, tá bom então, né galera, tá me recomendando muito, vamos, vamos então, vamos, ó, me segue no Instagram, ó, me segue lá no Instagram, pô, vamos bater mil seguidores lá, viado, A Via, me segue no Instagram, entra no Instagram, ó, vai ter gostosas, vocês estão ligados que vai, mas vem aqui, ó, Leozinho react, entrou aqui, ó, ó eu aí, ó E aí, Leozinho, beleza, como é que você tá hoje, cara? Cara, eu tô sem fio condutor, na verdade, meu raciocínio está travado, eu vou começar a falar coisas e de repente, vai ser mais ou menos assim hoje Cara, eu ia te falar um bagulho, eu tava em carro com ele, né, a gente conversa bastante antes de gravar o vídeo, né, pra gente só É, imagina, é, imagina Aí, é, eu fui conversar com ele, né, eu ia entrar no assunto, falei, Leozinho, eu tô viciado numa parada É, ele, o quê? Aí eu falei, não, deixa que eu vou falar durante o vídeo, que eu sei que tu vai, tu vai me zoar, tu vai me denigrir de alguma forma, tá ligado? Eu, eu tô com um novo hobby, Leozinho O que é? É, degustar queijos Queijo, queijo, queijo Queijo, queijo Tá, não Eu gosto de queijos, agora, é vários Ah, queijo é bom Isso, cara, queijo Queijo é bom, mano Por que que não degusta hambúrguer, filho da puta? Batata frita, gordura Não, mas batata, eu não gosto de hambúrguer, boy Tipo, eu e minha novia Eu e minha, eu e minha novia A gente, a gente experimentou os hambúrgueres tudo aqui da cidade onde a gente mora, tá ligado? Tipo, a gente mora numa cidade que não é muito grande Você fala, olha, eu sou rico Não A gente mora numa cidade que não é muito grande Aí, normalmente, tem 10, 12, 15 hamburguerias, tá ligado? E durante o passar do tempo aí, a gente, eita Abre um hambúrguer enorme, pedi um hambúrguer Vamos, a gente vai lá e pede E come, tá ligado? Aí, quando a gente já zerou todas A gente só pede na nossa favorita Que é a melhor que tem Banha Aprovado Que isso, cara? Olha só E sabe qual que é o meu queijo favorito? É um queijo que eu nunca imaginei que ia gostar Que uma vez eu comi e falei Que nojo Achei amargo E agora eu tô adorando Queijo gorgonzola Isso mesmo O queijo que é mofado Podre Tu gosta do queijo da minha pica? Eu gosto de queijo gorgonzola Meu Deus Por que você tá tão agressivo, cara? Eu nem sei qual é Eu nem sei qual é, não Eu nem sei qual é, não Eu nem sei qual é, não 26 anos, 24 Não é degustar É comer no pão Comer na torrada, tá ligado? Um cafezinho Aí já melhorou Melhorou bastante Aí tu acha que eu pego o queijo Hum, esse aqui é o da safra De 1820 Não Isso, eu imaginei isso Ele come, pô, apenas Faltou vinho Ó, vinho O vinho com queijo Tá ligado? Aquela Aquela tábuazinha de madeira Com os salame Com os queijinhos É bom, é bom É bom, é bom Eu tô nessa, cara Tô nessa de comer um bom queijo Ai, caralho Eu tô bicha, né? É, teu direito, né? Eu tô bicha Eu tenho uma característica sua Pra te zoar Mas você não tem nada desse jeito Ele é calvo Eu tenho misofonia, né? Isso aí é Mas é de boa Porque você tem o que não existe Que tu inventou, tá ligado? Misofonia Os caras inventam um distúrbio toda vez Pode ser que misofonia É uma condição que provoca Uma reação negativa aos sons Em geral, barulhos e ruídos Que não incomodam as demais pessoas Além dos exemplos de Haddad Outro já é o sonho do chiclete Sendo mastigar a respiração Ah Aquela pessoa que foi feia A respiração e a digitação do teclado Ah, Maria Eu digito É até gostosinho, pô É até gostosinho Mas Tá ligado? Clicar no teclado, porra Mas bom Geralmente diagnosticado pela própria pessoa Eu acho que eu tenho Sabe o que é? Hiperatividade IP IP Hiperatividade O pior é que eu tenho que ir num médico Pra mim Que eu preciso de um diagnóstico médico Tá ligado? Eu preciso de um diagnóstico médico Mas tipo É complicado É complicado Tá ligado? É complicado Pra mim que filho Ah, eu tipo assim Eu não sabia o que eu tinha Eu não sabia o que eu tinha Ou se eu tinha essa porra Ah, eu fui olhar Os sintomas dessa porra E eu simplesmente Eu tenho todos Aí é foda É tipo frescura pra bichas Tá ligado? É isso que você tem Misofonia não existe Caralho que existe, caralho Aí eu comecei a rir Aí eu olhei pra minha namorada E falei O que você acha de namorar um deficiente? É uma doença Não é doença na real né Não é doença Acho que é um Sei lá velho Frescura É Uma frescura Imagina O cara vai comer um pau Aí o pau faz Aí ele Tá ligado? Não é assim caralho Filha da puta Eu brinca Não vamos entrar nesse mérito agora Sempre que eu como o teu c... Faz esse barulho Eu não falo nada Não O meu c... Faz... Caralho Cara, nós estamos muito fora da curva Eu acho que a gente vai voltar um pouco E ver memes Cara, tu degusta queijo agora É possível fazer isso ao mesmo tempo que você trabalha com memes? Ou tu vai ter que agora, sei lá, virar corretor de imóveis? Por quê? Porque eu ganho pouco Vendo memes Na verdade tu ganha mais que um corretor de imóveis bem sucedido Mas, pelas regras da sociedade intelectual Você tem que ser intelectual Tem que ser de alguma área intelectualizada Respeitada pra comer queijos e vinhos Então, sabe o que eu queria gostar? Eu queria gostar de vinho, velho Mas eu não consigo gostar de bebida do pó Eu gosto de vinho Do nada, mano Eu gosto de vinho, mas eu gosto Acho que vinho é a minha bebida favorita, na moral Tu queria gostar, né? Que isso, cara? Ó, cerveja eu não bebo, não gosto de cerveja Mas vinho Que porra é essa, pai? É tipo o pai falando com o filho Filho, eu tenho que comer a boca Caralho Cara, isso foi retardado que eu falei Pois sim, a gente tá há quatro minutos falando de queijo A página que a gente vai ver hoje é memes que eu salvei Ela que tem um material bom pra ver Deft, deft Deft E vamos lá Léo, olha que peixinho fofinho O que será que vai acontecer com ele? Mano É tua mãe, cara Ele chupa o dedão Eu me fiz no dia muito durante o março Na escola Mano Cara, esse cara faz coisa pesada É bom Meu Deus Eu nem rio Eu nem rio Eu nem rio Eu particularmente não achei graça Eu tô triste Eu tô transtornado Não teve graça, porra Não teve graça, Léo Como é que você faz uma tela dessa? 2022, churou? Isso ali quebrou uma expectativa Não achei graça Quebrou uma expectativa Tá, é diferente Caralho, cara Mas ele faz coisa pesada mesmo Esse cara, Léo Tá certo, hein? Ele é um gênio do Tik Tok Ele é um gênio do Tik Tok? Pior que é Qual que é o Tik Tok dele? Hzinho Tá, vamos ver, velho Vamos ver o outro dele aqui Eu fiquei curioso Porque esse cara é um criminoso Você sabe, né, Léo? Cara, ele perdeu uma conta do Tik Tok mesmo Ele perdeu a conta do Tik Tok? Caralho Rendeu Vamos ver isso aqui, ó Um bilhão de reais Todos racistas e homofóbicos Ele vai morrer Melhor a gente ir continuar na página mesmo Melhor a gente ir continuar na página mesmo Melhor, melhor, cara Graça nenhuma Olha aqui Vê se eu ri Não ri Tu riu, Léo? Não Eu também não ri Eu só tô deixando isso no vídeo Pra poder mostrar a minha indignação Com esse tipo de piada Tá? Aqui, ó Não ri Tu riu? Tu riu, Léo? Tu riu, Léo? Tu riu, Léo? Meus neurônios durante a prova O que é assim, amigo? Mano, o cara já vai pôr na frente O cara só... Cara, eu adoro esse novo conceito de vídeo na internet de fazer vídeo Não sense, né? A gente previu isso, tu lembra? Há anos atrás Cara, pior que é, né? É os memes, mas é os vídeos também A gente previu que ia ser só bungas Filosofia do bungas Qual vai ser o próximo passo? Vamos fazer uma... Ó, outra coisa Eu previ também um anúncio do GTA 6 Tá? Eu previ também E teve? E teve? Lançamento, eu falei que vai ser anunciado Pra 2023 vai ser lançado, Léo E teve? 2023 vai ser lançado o jogo Final de 2023 Caralho Qual vai ser o próximo passo dos memes, Léo? Eu estou olhando aqui com a minha... Lupa Lupa, não Busso Não, né? Busso Como que é a porra lá? Papai higiene Luneta Luneta, porra Isso, cara! Vinóculo Não, mano Luneta Vinóculo de dois É o outro Luneta Meu pai não tá buscado Sabia que tu ia falar isso Léo, qual vai ser o próximo passo dos memes, Léo? Você consegue visualizar? Você que é o Flanchas aqui, vai lá Os memes vão ter um comeback A gente vai voltar a usar os memes de 2012 Cara, tua teoria faz sentido A gente vai voltar a usar o Trollface Cara, porque assim, ó Vamos lá Qual que foi a primeira fagulha da existência de um meme? O Atumalaca Que já tá acontecendo O Atumalaca tá em todos os lugares Lutou agora É o comeback É o comeback Trollface tá voltando, galera Junto com Derp e Derpina, tá ligado? Ah, mano Só que vai ser algo escrachado Não vai ser igual Era bom Vai ser irônico, né? Isso Os jovens gostam de memes irônicos Vou usar o Trollface, mas de forma irônica Senão eu sou o Crane Exatamente O Atumalaca Ele é tão velho Ficou bom Sim Tipo a sua mãe Quanto mais velha, mais gostosa fica Não é verdade? É verdade Fregando pra polícia Pra polícia? Só porque eu falei que sua mãe é suculenta Tá assediando minha mãe Não tô assediando Sua mãe não tá aqui Eu não tô vendo nenhuma safada aqui Ah, não, pera Ela tá aqui sim, Léo Olha quem tá aqui me mamando Hum E aí, dona Isaura? Como é que você... E aí, Isaura? Como é que você tá? Hum... Ela tá meio culpada, Léo Cara, ela nunca apareceria Porque a câmera tá ligada Ao contrário da tua mãe Já que minha câmera tá desligada Ela tá aqui mamando Tu acabou de assumir que sua mãe tá me mamando Mas ela não vai aparecer Porque ela tá ligada Vai aí te mamar, né? O que tu faz, de verdade? Se eu ligo a câmera no Discord pra você E a sua mãe tá aqui do meu lado Oi, filho Tava mamando Não existe, cara Não existe Não, mas imagina, cara Caralho Caralho, pô Da hora Se eu fosse dele Eu ia fazer essas coisas Eu imagino que da hora Meu amor Eu ia ser atletado No teu quarto do nada Eu ia spawnar um cavalo Cavalo no teu quarto Cavalo Caralho, mano Eu não spawnaria um aí Porque você daria o cu pra ele Você degusta vinhos Todo dia Léo O Bungas Underline Bungas Caralho Bungas Aí, pô Famoso Aí, pô Aí, ó Aí, ó Aí, viado Famoso Famoso Esse maluco Mandou mensagem pra mim Já no Instagram, pô Olha lá Famoso Apareceu o vídeo no Kleber, filho Apareceu no Kleber Esse cara Vim marcando em meme Eu adoro ele, cara Ele marcou um aqui Eu faço uma análise, beleza? Que da hora Uma análise antropomórfica, tá? Ok, eu posso fazer isso Amor, vem aqui Chupa aqui um pouquinho Chupa aqui Você quer? Chupa aqui Cara, que eu leio exatamente Eu e Rebeca Eu faria muito isso Com o Rebeca De dar um pouquinho Cara Sou eu Sou eu Esse cara é eu Tá ligado? Mas a análise é do ponto de vista Da mãe dela Que estava no telefone Que ouviu Chupa aqui rapidinho A Eu Quero Elon Musk Depois de Terra Formar Marte Ó os matos aqui Ó os matos Ó os matos Ó os matos Ó Caralho, mano Tá com o filtro do México Tá ligado? O filtro laranja Amarelo Estrada Fubazinho 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 Ele é feliz, cara Ele é feliz Ele tem uma camisa de arara Arara, papagaio Não sei, foda-se O passarinho azul É isso, tá ligado? É, cara Caralho, mano É tudo que eu preciso Uma estrada Mato E um barzinho No meio do nada Tá, então Elon Musk conseguiu Terraformar Marte Sim Portanto Marte está com características Semelhantes a da Terra É, dá pra morar Você vai Ou você não vai Não vou Eu vou nada, mano Tudo laranja, filho Eu não iria, não Ah, mano Tudo laranja Oxe, eu ia nada Aí, olha aqui Que é azul Eu acho que A cor que eu mais gosto Assim, visualmente Cores, cores Sem ser só preto Minha cor favorita É preta, tá ligado? Mas preta nem é cor Não, pera É cor, mas Ah, vocês entenderam, porra Aí Azul É o que eu mais gosto Visualmente Foda-se Você vai ter que ficar usando Tomando radiação na cara Vai ter que usar uma roupa especial E os caralho Eu não vou não, velho Tu iria pra Marte? Ah, e se tivesse um boato De que a Terra está acabando? Aí eu iria Ah, e porra Aí é foda De verdade, né? Vai ver se fosse Bolsominion Espalhando fake news no Whatsapp Bolsonaro e Itaú O mundo tá acabando, hein? Não ia acreditar Olha só Se fosse uma viagem Ó, uma viagem de ida e volta Tem que ficar um ano lá Aí eu iria, tá ligado? Mas eu não iria na primeira vez Eu ia ser lá Na quinta leva Tá ligado? Não ia ser o primeiro não E se for Jornal Nacional Noticiou A Terra vai acabar em dois anos Especialistas confirmam Eu vou Tá, então tu tá querendo dizer Que tu vai usar o teu privilégio De quem juntou muita grana Pra se salvar E deixar pessoas Cara É a lei da sobrevivência, tá ligado? É tipo um leão Comer uma zebra E tu falar Ah, então você matou essa zebra Pra se alimentar Sim, eu tenho que sobreviver Pau no c*** da zebra É tipo isso Pau no c*** prejudicados, infelizmente Mas eu não acho que eu não teria grana Pra comprar uma passagem pra Marte, não, né? Cara Pior que é verdade Eu acho que só multimilionário Ia se salvar com a família E a gente ia tudo Será que o Lombardi Quer levar o Bill Gates E o Jeff Bezos Ou ele ia falar Cara, claro que não Ele ia ser imperador lá, né? Verdade, mano Mas eu acho que Lombardi Não vai chegar aí pra Marte, não Cara, ele não, né? Com certeza não Mas ele vai ser tipo, sei lá Do nada Fala um explorador foda aí Tua mãe, explorador de pica No funny, no funny Nossa Quem mijou na piscina? Desculpa, fui eu Eu Esse é o Léo, cara Tá louco, porra Tá bom Eu prefiro mil vezes Tá, tem que chutar um pau Cristiano Ronaldo ou Neymar? Cristiano Ronaldo Neymar, porra Brasileiro Tá louco É melhor que o Cristiano Ronaldo Não é nada Vai, cachorro Que ideal Vai falar assim Pra mim que porra Vai rir, vai Então ele ficou Cara, eu não Imagina português Cara, caralho Cara, que merda, hein? Cara, que merda Que merda É verdade É verdade Aí ele fala Ele fala Contou uma piada Então Porra que o Chico Entrou no bar Ele vai entender E rir, né? Porque ele pediu Isso aí Ele vai falar Estou chegando A minha Deve ser isso, porra Mano, comentar aí, mano Cristiano Ronaldo ou Neymar O que vocês acham? Deixa aí Não sou eu Eu quero saber Muito fixo Tuas nalgas Pô, mano Caralho Vá se usar os portugueses Tem vários portugueses Me assistindo aí, lho Não, não tô zoando Eu tô tentando entender mesmo Como é que é Num momento do Cara, olha só Olha só A gente tem o Brasil inteiro Só o Brasil Já deve ter variação Tipo assim, carioca é tipo Vai safado a cadela Vou comer esse teu Vai Caralho Deve ser assim, né? Editor Bom trabalho Agora vai em Porto Bah, mas você é muito gostosa Não Em Porto não é assim Em Porto é Bah Mas quer picar grandes Nossa Tu fez uma piada homofóbica Dizendo que os gaios são gays É isso? Não, é Mas é que eles são do sul Eles são sulistas Pode usar sulista ainda Não pode? Ah, tudo Isso é verdade Sulista pode, hein? Mas passou do rio pra cima Não pode Tel, como é que você O que você fala? Vamo lá Quem é o Léo Não sei Mãe Não O cara que comeu a mãe O cara que comeu a mãe Mas, então é isso Gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Nesse quimato Ainda de festa Que eu não tenho Esse vídeo aqui Né Não, Alzinho Isso aí Eu tenho um tique Eu falo mãe Aí é foda, pô Aí é foda, pô N.A. Léo, pô N.A. Léo, viu? Mãe, ô mãe Eu quero gostar, mãe Mas é isso Se vocês tenham gostado Do react Se inscreve no canal Me segue na Twitch Ih, é verdade, ó Segue na Twitch Vai ter gostosas? Vai Mas vem aqui, ó Léozinho React Apertou Enter Ó eu aí, ó Tchau pra vocês Mamadores de Neymar Tchau